Bem, pessoal, falar da COVID, dados que a França traz sobre pacientes que se internaram por COVID. E eu achei bem interessante, porque um dos pesquisadores que analisaram esses dados falou que a COVID a gente não pode chamar ainda de doença sazonal porque está acontecendo com uma frequência grande e durante todo o ano. A tendência é que a COVID se torne uma doença sazonal, como a gripe e outros vírus respiratórios, mas no momento, mesmo quatro anos depois do início da COVID, da pandemia, mesmo decretado o fim da pandemia, a gente ainda não consegue caracterizar ela como sazonal. Por que? Ele analisando esse período, em especial, o governo francês anunciou que no início dos três primeiros meses quase 35 mil pessoas se internaram por COVID na França. Desses, 93% não tinham tomado a dose de reforço da vacina contra a COVID, chamando a atenção da importância de se vacinar. Tanto que a França, diferente do Brasil e dos outros países, anuncia uma campanha de vacinação para toda a população adulta, acima de 18 anos de idade, vão tomar uma dose de reforço da vacina da COVID. Por que? Ele analisa os dados, vê que grande parte da população não tomou dose de reforço nos últimos meses e é quem está se internando. A gente já sabia disso, porque você tomou a vacina lá atrás. Sua imunidade vai reduzindo e a dose de reforço é justamente para dar isso. E como mudou o protocolo no mundo inteiro, no Brasil também, e começou a vacinar apenas grupos de risco, a gente tem visto pessoas se internando por COVID porque já tem muito tempo que tomaram a última dose. E aí o governo francês faz isso. Claro que eles também têm o cenário das Olimpíadas, que eles estão preocupados, que provavelmente vai aumentar o número de casos. Então esse cenário da França, né, de vários pesquisadores, Instituto Pasteur e outros, muito conceituados no mundo todo, falando isso, que a COVID não dá para chamar de doença sazonal, que ainda preocupa, ainda está internando muito e que, reforçando a necessidade ionosa numa nova vacina, uma nova dose. Acredito que com essa atitude da França, vários países vão fazer semelhantes, inclusive até o Brasil, em breve deve fazer campanha de vacinação para a COVID, para dar dose de reforço, porque as internações ainda é alta, casos ainda surgindo, ondas também vindo. Então acredito que a gente vai passar por esse período também de não só deixar como está agora, para grupos de risco, idosos e crianças, mas ampliar para a população de maneira geral, os adultos, tá bom? Espero que tenha ajudado, abraço.